Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vou contar agora um Itam, que é uma lenda para o povo Yorubá, povo esse situado na Nigéria. Temos outro vídeo no canal falando sobre o que é Itam. A lenda da criação para o povo Yorubá. Itam de Obatala, a criação do mundo. No início só existia o Oron. Nosso Deus Supremo chama-se Olodumare. No Oron existia diversos orixás, chamados de orixás funfum. Um deles era Obatala, filho mais velho de Oloron. Obatala tinha uma irmã chamada Odudua. No Oron o que reinava era a ociosidade. Não tinha muito o que fazer, então os orixás estavam acostumados com uma vida bem tranquila. Oloron então decidiu criar a terra e encarregou seu filho Obatala de realizar essa determinação. Então, Oloron deixou sob a sua responsabilidade o saco da existência. Como de costume, todos os orixás, para garantir a prosperidade sobre qualquer coisa, deve-se consultar e cumprir as determinações do oráculo chamado de Ifá, que só o orixá Orúmela conhecia seus segredos. Foi o que fez Obatala. Em determinação, como recomendação, Ifá exigiu que o grande orixá fizesse sacrifícios a Exu para que pudesse ser próspero em sua jornada. O orixá negou-se a realizar as determinações do oráculo. Como ele, o grande Obatala, o grande Oxalá, deveria fazer sacrifícios a Exu, julgando ser completamente absurdo, levando em consideração sua oposição e seu grande poder. Prosseguiu sua jornada ignorando o oráculo. Obatala juntou tudo o que precisava e, junto com os demais orixás, partiu em busca do nada. Onde só existia o vazio e onde Orúmela determinava que fosse o local da criação do mundo. O problema é que, para poder chegar ao nada, era necessário atravesar um grande limbo, um grande deserto, algo que seria muito complicado para os orixás que viviam na ociosidade. O Dudua, por sua vez, solicitou a presença de Exu e contou-lhe a negligência de Obatala com o oráculo. Exu, malandro, como sempre, já foi tramando algo para que o orixá Funfun não pudesse realizar tua tão importante missão. No deserto escaldante, os orixás foram abandonando a jornada, um por um, não suportando as provações da jornada. Até que Obatala se viu com somente alguns seguidores. Mesmo não suportando as dificuldades, nosso querido orixá se negava a desistir. Neste momento, com muita sede, avistou uma grande palmeira, então correu até lá, julgando que encontraria água. O que Obatala não sabia é que foi Exu que fez surgir essa palmeira. Para Exu estar ali era muito fácil, pois tem o poder de estar em qualquer lugar que desejar. Nosso orixá do branco, com muita sede e sem encontrar água, cravou seu cajado na palmeira. Assim, escorreu a seiva da planta, que o saciou abundantemente. Porém, essa seiva tem um grande teor alcoólico, algo que, a outrora, foi proibido por seu pai de consumir. E Obatala já bêbado adormeceu. Poucos orixás, que ainda o seguiam, tentaram acordar. O líder, mas foi em vão. Assim, regressaram a Orum. Após o regresso dos outros orixás, e vendo que Obatala estava sozinho, Exu tomou para si o saco da existência e partiu para Orum. Chegando lá, contou tudo para Orum, que determinou que Oduduia fosse o próximo responsável pela criação do mundo. Orum sabia de tudo, do que aconteceria ao primogênito, e a trama de Oduduia contra o irmão. Porém, tudo fazia parte dos planos de Orum. Obatala acordou e viu que o saco da criação havia sumido, e não tinha como continuar sua missão. Retornando também, com extrema vergonha, o orixá Funfun chegou à presença de seu pai. Após conversar, Obatala se surpreende quando seu pai designa outra missão a ele, a missão de criar os seres humanos. Desta vez, Obatala foi perfeito, realizou a consulta a Ifá, e cumpriu as determinações, e ainda contava com a experiência do erro, que o tornou o orixá mais apto a nos criar. Oduduia, por sua vez, foi até Orum, e lhe consultou a Ifá. Após as recomendações de Ifá, Oduduia não negunciou o oráculo e teve êxito em sua missão. Levando em consideração esse tan, podemos retirar vários fundamentos e ensinamentos. Começamos com a proibição de Obatala em consumir bebidas fermentadas. Mas, nesta lenda, explica o fundamento de não oferecer essa bebida quando estiver a entrega ao xalá. Muitos são específicos e falam que não podemos oferecer vinho de palma, ou particularmente, eu acredito que não podemos utilizar qualquer que seja bebida fermentada, porque não condiz com a essência do orixá. Outra coisa que podemos observar é o poder e a importância de Exu. Mesmo o grande orixá Obatala precisava acertar, ofertar algo para Exu, para que pudesse ter prosperidade em sua missão. Isso significa que tudo o que vamos fazer precisamos de intervenção de Exu para prover a prosperidade. Essa intervenção se dá porque Exu afasta toda a negatividade que possa existir. Ainda podemos citar o poder infinito de Exu e o dom de poder estar e entrar em qualquer lugar. Já com relação aos ensinamentos, podemos tirar algo muito importante... Algo que é muito importante mesmo é o que aconteceu com o Oratala. Nosso querido orixá precisou errar em uma missão importante para em outra missão mais importante ainda pudesse ser perfeito. Algumas vezes falhamos em situações importantes, mas sempre aprendizado para que coisas ainda mais importantes que precisamos realizar e que estão em nossos destinos. Lembre-se, Obatala não se tornou menos importante ou de menor valor porque falhou. Ele se tornou muito mais importante porque criou o ser humano com a perfeição e não seria possível se tivesse realizado em sua primeira missão. Gratidão, paz, luz e muito axé. Obrigado. Obrigado. Obrigado.